Malvadeza, juliar assim, Tenha dor do meu coração, Que desatinou o eu que dei o peito, Amar com essa sombra, Diz a dor a chorar por ti, Eu ser vivo, Pronto do teu peito, Malvadeza, Juliar assim, Tenha dor do meu coração, Que desatinou o eu que deu pena, Amargou essa sombra, Diz a dor a chorar por ti, Oh, morena, Pronto do teu peito, Pelo 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 teu peito,